Vai, Claudinha! Agora não interessa a chegada, o importante é caminhar. Só peço a proteção dos santos, minha fé, e expresso em grilhos fortes. Sinto sua falta na beira da estrada pra ver o sol nascer e continuar. Sinto sua, sigo, sei que ainda encontro o caminho, o destino me traz você, me traz você. Minha alma incendeia, amanhece o dia é hora de seguir a minha estrada, o importante é caminhar. O azul do céu clareia, ser feliz é ser agora, não interessa a chegada e eu não vou me preocupar. Só peço a proteção dos santos, minha fé, e expresso em grilhos fortes. Sinto sua falta na beira da estrada pra ver o sol nascer e continuar. Sigo, sei que ainda encontro o caminho, o destino me traz você, me traz você. Sinto sua falta na beira da estrada pra ver o sol nascer e continuar. Sigo, 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 ainda encontro o caminho, o destino me traz você, ele me traz você. Sigo, 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 ainda encontro o caminho, o destino me traz, ele me traz você. Sigo, 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 ainda encontro o caminho, o destino me traz, ele me traz você. Sigo, 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 sigo Obrigado.